A cultura camponesa é definida pelas tradições sociais, representação e organização rural. Nossas comidas típicas de cada região, festas religiosas, costume e tradição familiar, festividades culturais como festa junina e folclórica, além de produzirmos 70% da alimentação brasileira. Nos últimos anos, a cultura camponesa tem saído do seu espaço de origem, como produto de comercialização para os grandes centros urbanos. O campo está deixando que sua cultura acabe aos poucos, por não saber sua importância e o valor que tem, podendo ser explorada de várias formas. A cultura camponesa, por ser muito atrativa, os centros urbanos estão exportando essas manifestações culturais e explorando a mesma. É triste de se ver uma situação em que o campo perde suas características e, acima de tudo, está sendo aproveitada em todo o território brasileiro e internacionalmente, sem que os exploradores tenham conhecimentos de suas origens. A raiz dessa cultura está nos conhecimentos populares e em nossas tradições. Estes aspectos é que denominam principalmente a nossa cultura. A identidade pessoal é indispensável como suporte de status e por que a identidade do camponês não é tão importante? Por que não preservar a cultura? E por que vamos deixar a cultura ser levada pelo mercado das tradições?